Desde o dia 5 do corrente mês que os servidores públicos têm procurado recursos humanos aqui da Prefeitura Municipal de Trisdela do Vale para fazer o seu recadastramento. Ao chegar aqui é feito a checagem dos documentos necessários em seguida da continuidade ao processo. A pedido do Sindicato dos Servidores, a Prefeitura convoca os servidores públicos municipais para fazer um recadastramento. A intenção deste processo, segundo a chefe do Departamento dos Recursos Humanos, é a legalização e a atualização. Tem gente que, por exemplo, casou, mudou de nome, então a gente está fazendo essa atualização de cadastro. Gente que já concluiu após, que tem um benefício, a gratificação a mais, a gente também está avaliando isso e colocando à disposição de alguns erros que tiveram no ano anterior e a gente está passando a corrigir. A chefe do departamento alerta ainda sobre a vinda dos servidores o quanto antes, para que não ocorra nenhum imprevisto enquanto há falta de algum documento solicitado. Porque pode ser que quando você venha se apresentar esteja faltando algum documento, então para que você tenha tempo disponível para corrigir essa falha de documentos que a gente está exigindo. Verônica Sarturnino diz que procurou o departamento o quanto antes, justamente para evitar qualquer problema. A gente não gosta de estar trabalhando com tantos documentos, mas se é necessário a questão de legalidade, então temos que fazer para que ocorra tudo na legalidade, dentro das leis. Para que quando voltar não haja nenhum problema. Exatamente, que não tenha nenhum problema. E a gente demonstra realmente quais são os carros que a gente ocupa e está tudo correto. Mostrar realmente como o prefeito a gente está e como a gente está em legalidade com a prefeitura.